Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. O Sistema Único de Saúde passou pela primeira etapa da consulta à sociedade civil. O objetivo é definir as diretrizes e políticas públicas na área de saúde. As decisões municipais foram discutidas nas conferências estaduais. O resultado segue agora para a Conferência Nacional de Saúde, que acontece entre 30 de novembro e 4 de dezembro, aqui em Brasília. O tema da conferência é Todos Usam o SUS? SUS na Seguridade Social, Política Pública, Patrimônio do Povo Brasileiro. Para sabermos o que muda no SUS, é nossa convidada a coordenadora-geral da 14ª Conferência Nacional de Saúde e Conselheira Nacional de Saúde, Jurema Werneck. Obrigada por terem vindo, Jurema, é um prazer recebê-la. Jurema, é interessante a gente pensar no SUS, o SUS está fazendo 22 anos. E ele é o único no mundo sistema de saúde que atende toda a população. Tudo que a gente vê do SUS na mídia, nas propagandas, é o mau atendimento, é a questão da espera. É difícil a gente ver alguém que realmente fale, que realmente o SUS atendeu às suas necessidades. Então, é importante a gente mostrar esse trabalho do SUS e até o que o SUS tem feito para superar todos esses problemas. Essa conferência que foi feita primeiro nas cidades, se levantou, por exemplo, problemas diferentes em cidades como São Paulo, ou no Mato Grosso, ou no Pará? Bom, eu acho que, primeiro, Adriana, você tem toda razão. O SUS é o único no mundo de dimensões enormes, o Brasil é enorme, todo mundo que está na fronteira do Brasil para dentro tem o direito de ser atendido no SUS, não apenas os nascidos aqui. Isso é uma potência, isso é uma preciosidade que nenhum país do mundo conseguiu realizar. É verdade que essa realização foi uma luta, uma conquista da própria sociedade, não foi algo que caiu do céu, a gente passou o século XX e todo tentando fazer do Brasil um lugar bacana de existir, um lugar de direitos. Na Constituição de 88, isso foi garantido, saúde é direito de todos, dever do Estado. Então, desde então, o SUS vem sendo construído. Ele vem sendo construído com essa face também única no mundo, de consulta à sociedade. A sociedade é convidada a dizer, de quatro em quatro anos, como é que precisa ser o SUS, o que deve ser feito para ele ser o que ele precisa ser para todo mundo. Daí temos as Conferências Nacionais de Saúde, essa é a 14ª, já está aí, é um processo longo também, sem precedente no mundo, é tudo sem precedente no mundo. Também com o Brasil desse tamanho? Isso, exatamente. Sem precedente no mundo, a cada período a gente pergunta para a sociedade o que está acontecendo, como a sociedade está sentindo o SUS, está vendo o SUS, o que a sociedade acha que precisa ser feito para ele melhorar, para ele ser aquilo que todo mundo quer e todo mundo precisa. Esse ano de 2011 é o ano da 14ª Conferência. A gente tem perguntado às pessoas, primeiro nas cidades, para perguntar na cidade como deve ser o SUS, no seu bairro, como ela deve funcionar na sua rua, para dentro da sua casa, para a sua vizinhança e para a sua cidade inteira. Essa etapa municipal é uma movimentação muito pujante, muito bacana, envolve todo mundo que queira participar dela. É verdade que nós tivemos até agora perto de 3 mil conferências, o Brasil tem mais municípios do que isso, mas alguns municípios ela foi adiada, o prazo foi alargado, então ainda estão acontecendo, ainda vão acontecer conferências municipais. Tem gente em várias cidades que ainda pode ir, perguntar na sua cidade, na prefeitura, na Secretaria de Saúde, se ainda vai acontecer a conferência e se ainda pode ir. O cidadão então pode participar? Ainda nas cidades onde ainda não houve conferência municipal, nós aceitamos em comum acordo com os conselhos estaduais de saúde, que possam realizar ainda, porque tiveram um problema operacional para fazer dentro dos prazos estabelecidos, então a gente alargou esse prazo para aqueles lugares que solicitaram, para que todo mundo possa participar. Não é que todo cidadão pode participar, é claro que pode, o nosso interesse é que todo cidadão compreenda que deve participar. Porque o SUS só vai ser aquilo que ele quer, se ele e ela puderem ir lá participar e dialogar. E como é que foi essa experiência? O que vocês colheram de importante nas diferentes cidades? A gente colheu duas, tem colhido, porque daqui a gente já vai para as estaduais e depois aqui em Brasília na Nacional. A gente tem colhido informações preciosas para a gestão local, municipal do SUS, tem colhido informações preciosas no que se refere àquilo que eles estão acertando e também se refere àquilo naquelas áreas que eles estão errando. Em algumas áreas estão errando bastante, em outras áreas estão acertando bastante. Algumas políticas que têm sido bem aceitas, bem aprovadas pela população, como a estratégia de saúde da família, tem sido, tem se discutido como aprimorá-la, como melhorar, como ela pode ser melhor, porque é o SUS indo até a casa da pessoa fisicamente. Então, as pessoas estão dizendo como ela precisa chegar, onde mais ela precisa ir, tem comunidades afastadas em que ela não chega adequadamente, são essas informações que os secretários municipais, secretários estaduais de saúde estão recebendo. Onde é que pode agir? O que programa não está funcionando? O que ação? Que profissional não tem? Que profissional está faltando? O que é que mais precisa? Às vezes não é só o SUS que precisa resolver, às vezes é a área de transporte, infraestrutura, às vezes é a área de educação que tem que investir também para garantir que o SUS funcione melhor naquele lugar. São diferentes informações. Apesar das críticas têm sido feitas, é verdade que os gestores nem sempre gostam de ouvir as críticas, nem sempre é fácil, a gente tem que compreender que não é fácil ouvir, né? A gente também não é fácil para nós. Mas as falhas existem e elas precisam ser elencadas. Eu acho que a grande vantagem das conferências municipais é que o gestor, apesar de ter um momento de desconforto, ele pode vir a compreender que aquilo ali é de uma riqueza tão grande para melhorar o trabalho dele e que se ele melhora, ele vai ter aprovação da população, ele vai ser reconhecido como alguém de fato, que de fato cumpriu o seu dever. Então, é esse tipo de coisa que tem aparecido. Muitas críticas, porque é verdade que o SUS não está funcionando plenamente, não está dando conta daquilo para qual ele foi criado. No que se refere particularmente à assistência, à saúde, quando as pessoas estão doentes e precisam de atendimento, aí a gente tem visto um dos principais gargalos. Então, não é fácil resolver isso, né? Tem uma série de envolvimentos, de relações, de recursos que precisam chegar onde tem que chegar, profissionais que precisam estar lá e não estão, né? Que precisam ser resolvidos. Algumas coisas são mais simples, com aprimoramento da gestão. Algumas coisas são mais complexas e precisam de envolvimento de diferentes esferas para dar conta. Mas é isso que a gente tem colhido. Está encolhido também a noção, a visão de que as pessoas querem que o SUS dê certo, as pessoas querem que o SUS melhore. Eu acho que isso é bem bacana. E agora, essas informações vão para a Conferência Nacional. E como é que se faz? São divididos em eixos? Como é que vocês trabalham? Isso. As informações municipais, parte delas, elas ficam para o município mesmo. Tem coisa que se resolve no nível local. Cabe à gestão municipal aproveitar essa contribuição da população e incorporar. Outras questões que surgiram dos municípios vão para os estados. Vão haver ainda, vão acontecer a etapa estadual das conferências. Então, começando agora, vão até... Vão acontecer em outubro, novembro, a gente tem a etapa estadual. Então, nessa etapa estadual, muitas das contribuições vão ficar nos estados, porque a gestão estadual vai aproveitar essa informação e o restante vem aqui para a Nacional. O que vem para o Nacional é o que se refere à gestão federal da saúde, a gestão federal do SUS. Aqui, tudo que vem para cá vai chegar, vai ser debatido. Só tem um eixo essa conferência, todo mundo está debruçado sobre isso, que é acesso e acolhimento com qualidade, um desafio para o SUS. O desafio é esse mesmo, que as pessoas possam receber o SUS, possam ser recebidas pelo SUS da melhor maneira possível e com respostas no tempo necessário e adequadas. Então, é isso que está todo mundo debatendo. É esse o eixo, é claro que nesse eixo tem outros elementos, tem o elemento do financiamento, que financiamento é necessário para esse acesso e acolhimento com qualidade, tem o elemento da gestão, como é que os gestores precisam trabalhar para que isso funcione e tem o elemento da população, como a população precisa participar e deve participar, o que a gente chama de controle social, para não só propor alternativas, mas também para fiscalizar o que está sendo feito. Então, tem esses elementos, são parte desse único eixo que é acesso e acolhimento com qualidade. Tudo isso vai vir para cá, para a etapa nacional, nós vamos debater, delegados nacionais vêm dos municípios e estados, para esse momento, vamos debater e vamos decidir ali quais são as soluções mais adequadas, na opinião daquele coletivo que está ali, para que a gente dê o próximo passo para o SUS melhorar. É importante lembrar, gente, que o Brasil é o único país do mundo que tem esse sistema de saúde assegurado, está assegurado na nossa Constituição o direito à saúde. E também faz parte do nosso processo de cobrar, de buscar, de mostrar melhoria. E você também tem que fazer isso. Se você tem alguma dificuldade, percebe alguma pendência, vamos fazer com que essa dificuldade, ou então esse melhor meio de chegar a algum lugar, chegue ao conhecimento do governo, para que isso possa ser melhorado. Não é isso? É basicamente isso. E também, não só falar para os governos o que precisa ser feito, mas falar para a gente também que a gente parte desse fazer. Lembrar que a gente pode fazer. Tem uma parte que está no profissional de saúde, tem uma parte que está na gestão. Mas tem uma parte que é só nossa. É fazer do SUS aquilo que ele precisa ser feito. Eu acho que isso a gente não pode perder de vista, não pode deixar solto. Isso também não tem em nenhum outro lugar do mundo. Isso foi uma construção, uma conquista, só nossa. E a gente tem que aproveitar. Uma conquista do cidadão brasileiro. Eu quero agradecer a sua entrevista. Obrigada por ter vindo. Foi um prazer recebê-la. Obrigada. E a nossa entrevistada foi a coordenadora geral da 14ª Conferência Nacional de Saúde e Conselheira Nacional de Saúde, Jurema Werneck. E você pode rever essa entrevista em nossas reprises ou pela internet, www.youtube.com.br É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.